Vamos logo buscar a carga, ganha dinheiro com a tua própria companhia. Ok, eu estou em Fresno e quero ir para Santa Cruz. Santa Cruz, cá está. Carne, Fresno, Santa Cruz. Faz a carga direitinho, também não falha. Aqui não falha cargas nenhum, seja onde for. Seja onde for, seja não o coio, seja não falha nada nenhum. É de carágua. É de carágua, meu. Miguel, você vai ficar com a pele gênica. Ah, a tua nota. Ah, eu escrevi a tua nota e mendei por isso. Eu também escrevi errado. Não, velho. Não, velho. Expoforo, viaturas novas e de serviço a preços imbatíveis. Expoforo, o seu funcionário fora no Parque das Nações em Lisboa. Restaurante de sushi preparado a partir de produtos e peixes de fresquíssima qualidade. Sushi Trendy, com emendas exclusivas para takeaway e entregue ao domicílio. Visite o nosso site, sushitrendy.com.pt Ou o restaurante na rua Fernão Mendes Pinto, 8A, urbanização do Rio de Janeiro, Cato em Bores, Sushi Trendy. Ok. Ah, pouca vergonha. Bem, faz só uma passata, o outro fica, não é? Mas não pode ficar muito mais tempo, senão. O quê? Não é que eu vou deixar. Isso é. Ok, faz só uma passata. Só que aqui no Eurotroc não há quase ninguém a guiar nisto. América. No América não há quase ninguém aqui. Tu vais para o que tem mais que a Europa se estão 200 e tal pessoas. Tu nunca mais encontras ninguém. Sabem que este mapa é mais pequeno. Mas só. Opa, começa ela. Cássia para estar a mulher também. Caraca, aquele vazio anda muito bem. É isso aí da frente. Veja, veja, olha, olha. Ela tem que mudar depois. Olha, vê se percebes alguma coisa. Também te enganas. Os tomates não já mais notas. Que é mal a merda disso. Nem erros. Até haver um casamento. Eu não pago nenhum. Não percebo nada disto. O que é mal a merda? Mais ou... Vou dar-se mais ao corretor. Ha, 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 ha. Boa, sis. Boa. Vem buscar aqui a minha carga a frejo Vamos chegar a casa e vamos dar-te frejo Não tem ninguém porque é que não vais para o COESO, para o Offline, para o Eurotrack Offline Estive aqui agora a fazer, estive a experimentar a ver se isto dava, pronto, está a funcionar E agora estava só a ver também eu a fazer uma carga se estava aqui e estava Agora também, são poucos quilómetros, são 249 Olha o que ela escreveu agora, não consigo parar de rir com a Mérida do Tesgo Do Tesgo, do Tesgo, com a Mérida do Tesgo Ai, desculpa Qual nota cabeça de passarinho, não era, realmente enganas, os tomates não usam mais notas Não Jesus, o Tesgo não quer dizer mesmo Não consigo parar de rir com a Mérida do Tesgo Ai, desculpa, está o meu irmão Este corretor da minha mulher é um espetáculo Não consigo parar de rir com a Mérida do Tesgo Aqui há dias, acho que mandou escrever um e-mail de telemóvel para o médico Queria escrever, não sei se conclusão ou se o que era, escreveu cocaína Ai, desculpa Escreveu e mandou É que ela nem olha, escreveu e mandou Não sei que, não sei que, que não tinha, não tinha, não tinha conclusão era, não tinha cocaína Parabéns O médico há até, há até, há até pensado boa coisa Ai, que caralho vocês vão parar o comboé, o ué passou o comboé Muito bom Diz que não tinha, diz que não tinha, não tinha nenhuma confusão, era que não tinha nenhuma cocaína, estás a ver? Já, muito bom, cocaína Eu disse, ó Paula, e tu mandaste essa merda sem ver? Mandei O que é que eu queria responder? Sei lá, meu, já não sei Mas há até pensado, esta é maluca, o que é esta que era? Deve ser trocada no e-mail do dealer com o cuno Estou aqui Acho que você pode assistir nunca demais, claro Está tudo doido Eita